E aí pretona capa preta encheu meu frog de água não, ela tirou o frog do lugar agora eu vi o lombão dela eita boa Cata vem guria tem um drop aí mesmo drop de menta vamos lá é, mato bastante mas mato pesa também? pesa, sim a briga é a briga né é, mas é boa é bonita pretona já deu show guria, já deu show relaxa aham é? cabeçudo deixa eu tirar que alicate vem ali usa ali cara é, mais um pouco eu perdi mais uma quer usar ali? aí eu já tava no líder olha ali que bocada hein que bocada né é cinquenta e sete se não me engano eu tô com setenta aqui já tá puido ah, mas se pegar de cheio não aguenta nenhum olha aí ó vai fi é, nesse barco alguém tem que pegar peixe né ah, então começa a gravar então foi um bá, que merda que eu vou te falar é é tá fora viu bá, eu mirando o barco fora me mandaram enfiar dentro agora diz que tá fora é aqui é uma rápida é que do é é da Não Ah, então tá bom E a cerveja tá gelada? Tá Vem cá carijózinha Vem cá carijózinha Vem cá Vem cá Aí ó É carijózinha Bonita viu Aí ó Aí ó É Deus queira se manter assim o tempo Tá bom demais Então pra vocês aí Vamos ver Como se porta em São José Bonita né A coloração dela também tá demais E olha aí meus amigos Bom dia Amanhecemos de Monsters E da Matadeira A Traíra já bonitinha hein Olha Vamos lá Atenção Aí ó Vai-te embora Tchau Tchau Fica Tchau 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 Não, mas não vai Ela já caiu Botando pra dentro O camalote Vamos ver se acertamos alguma coisa ali A outra era pequena Mas essa aqui era boa Tem Aí Vem cá guria Vem cá guria Tá louco Agora sim Agora sim Olha aí Tá louco? Três batidas pra você tirar uma Olha aí Às vezes não acerta Pessoal, não tem jeito Quando não pega em cheio, não pega em cheio Tirar ela aqui Monster Z Acho que se eu usar o 60 Eu vou ter mais produtividade Vou errar menos o bote Só que Usando o 60 A chance de cortar também É maior Olha, saiu, foi embora Tem esta questão Fala pessoal Deixa eu aproveitar aqui pra mostrar pra vocês Esse cinturão Essas baterias Quando eu guardo Aqui eu coloquei Meus snaps Tem um prendedor de alicate Aqui ó Eu prendo Meu boga E aqui vem os bolsos maiores Esse bolso aqui Que é o maior Pra vocês terem uma ideia Caberia aí Umas quatro caixinhas dessa Ele é bem grande E ainda tem um de zíper Aqui na frente Pra guardar coisas menores Que possam cair Então eu coloco aqui E o bacana é que esse aqui da frente Se vocês abrirem ele totalmente Ele abre Assim ó Ele não chega a abrir Não chega a cair Então não corre risco de perder o seu material Beleza? Tá aí Vocês encontram lá no site do Johnny Animal Fishing Valeu?